Eu tenho muita coisa pra mostrar nesse vídeo que, gente, vocês não estão entendendo. Olá, abduzidos, tudo bem com vocês? Eu sou a Gisele, esse aqui é óbito, sou literária, e eu deixei acumular aí alguns recebidinhos e também fiz compras na Book Friday. Finalmente, fazia muito tempo que eu não comprava nada. Foi pouquinha coisa, mas foram livros aí muito desejados. Sem mais delongas, assim, eu vou só pegar e vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Eu nem lembro mais o que que é, eu vou deixar as comprinhas que eu fiz por último. Primeiro eu vou mostrar, então, os meus recebidinhos pra vocês de editoras. Esse aqui eu acho que é da Cia das Letras, ou seja, da Suma. Ah, nossa, gente, eu vi sobre esse livro aqui, acho que é um relançamento. É o Alquimista, gente, do Paulo Coelho. Eu nunca li esse livro aqui, mas Jess tem que falar bastante dele. E eu sei que ele caiu aí no hype de novo, e eu não tava entendendo muito bem, né? Gente, o que aconteceu? Por que que estão falando desse livro? E aqui na cartinha, então, através da equipe paralela, então, que é o selo que lança esse livro, eles explicam, né, que, na verdade, o hype desse livro se deu graças ao filme, do jeito que elas querem, o próximo capítulo, que conta a história de algumas amigas trapalhonas que possuem um clube do livro. E a leitura da vez, então, é o Alquimista. Esse livro aqui que mistura espiritualidade, sabedoria e misticismo. Ah, gente, olha aqui, ó. Além disso, utilizando o cupom COELHO30 no site da Companhia das Letras, você garante 30% de desconto em todos os livros do autor durante todo o mês de maio. Ai, meu Deus, será que esse vídeo ainda vai ao ar em maio? Não tenho certeza, mas se você estiver assistindo esse vídeo ainda em maio, corre lá, então, no site da Companhia das Letras e confere, então, essa promoção. E, assim, gente, eu já li Paulo Coelho, já, há muito tempo, quando eu vivia aí pegando livro da biblioteca, mas eu não lembro muito as histórias do autor, porque eu não li recentemente durante a minha carreira, então, literária de adulta. Olha que lindo esse pôster, gente! Paulo Coelho, 75 anos. Muito, muito bonito. E eu amei, gente, a Eco Bag. Ai, todas as Eco Bag que a Companhia me manda, eu uso. Elas são muito lindas e são muito úteis. Gente, sério, está muito lindinho esse livro aqui. Eu amei e estou muito curiosa para ler. Agora, um pacotinho da editora Aleph. Eu desconfio do que seja. E, se for o que eu desconfio, vou ficar muito feliz. Assim, gente, esse ano, de forma geral, eu estou muito empolgada com os lançamentos deles, assim, tem muita coisa incrível, tem muita coisa inédita, né? Porque, há algum tempo, a editora Aleph se dedicou ali aos clássicos, então, da ficção especulativa, da ficção científica. E agora, eles estão com toda uma roupagem diferente, uma proposta diferente. E essa proposta inclui trazer, então, livros inéditos de ficção científica. Se for o que eu estou pensando, eu acho que esse daqui é inédito. Vamos ver. Muitas bolhas. Adoro. Ai, gente, é o livro, então, que eu esperava. Nossa, bem, olha que lindo. Esse cartão é uma cartinha. Então, e é o livro que eu esperava, então, que é língua nativa. Se não me engano, é uma distopia que envolve alienígenas, né? Deixa eu dar uma olhadinha na carta deles. Olha, gente, ele é traduzido pela Jana Bianchi. Não sei se vocês conhecem, mas é uma tradutora. Ela tem diversos projetos literários aí, muito legais. Ela também é editora. E eu estou feliz de ver que foi ela que traduziu esse daqui. Língua nativa é um clássico absoluto, tanto da ficção científica, quanto da literatura feminista. Olha que legal. E, gente, aqui também eles falam sobre a plataforma Orbita. Lá você encontra mais detalhes para complementar a sua leitura, como um glossário da língua inventada, especialmente para o livro, entrevista exclusiva com a tradutora. Aí, aqui, gente, vem um QR Code. Eu já recebi um livro já com esse QR Code. Acho que é o Irmãos da Revolução, que eu estou lendo. A leitura continua na órbita. Vem um QR Code assim, ó, no livro. E aí você é direcionado, então, para esses conteúdos complementares. Ai, que legal. Gente, sério. E está muito lindo esse livro aqui. Olha isso. Que lindo. Que lindo. Agora, a gente tem mais uma caixinha da Companhia das Letras. Gente, sério. Essa caixa aqui, ó. Ela está super pesada. Meu Deus do céu. O que será que tem aqui nessa caixa? Eu imaginei que fosse uma coisa. Mas se fosse essa coisa... Tá, mas... É uma caixa muito grande para ver só essa coisa. Parece que tem um monte de coisa aqui. Um monte de coisas. Tem mais eco-bag. Sai daqui, caixinha. Ai, vamos lá. Então, o primeiro é Sophie Gonzalez. Perfeita na teoria. Olha, gente. Que lindo esse livro. Eu não conhecia. Eu adoro, gente, que nos livros da Companhia, eles fazem um gráfico aqui, ó, com o que você encontra na história. Eu, que não gosto de ler sinopse, acho isso aqui muito útil. Esse livro contém Confusões Amorosas, Clube de Debate Queer, Orgulho Bi, Sotaque Australiano e Passeio da Disney. Ai, eu achei muito, muito fofinho. Olha, eu adorei esse daqui. E tem mais coisa aqui nessa caixinha. Vamos ver. Esse daqui era o que eu sabia que eu ia receber. Que é, então, a continuação. Esse aqui é o terceiro volume de Lori Olympus. Ai, meu Deus. Olha que lindo. Veio com um marcador magnético, sabe? Olha aqui que lindinho. E assim, gente, eu tenho alguns pontos com relação a essa história. Eu gosto muito, eu me divirto muito lendo ela. Eu considero ela atualmente o meu guilty pleasure. Porque eu gosto muito, mas eu também tenho algumas questõezinhas que me deixam com um pouco de pé atrás. No geral, a gente tem aqui uma história da Virgem e o CEO dos quadrinhos versão mitologia grega. Acho que é isso. E a gente tem, então, esse romance central que é um romance meio slow burn. Meio não, super slow burn. Às vezes até um pouco demais. Até pra mim que gosto disso. Tem os demais personagens que são incríveis. Eu adoro o humor que tem aqui nessa série. Eu tenho um pouco com o pé atrás. Eu vou falar aqui pra vocês. Mas se vocês quiserem, me avisem que eu trago um conteúdo extra. É um episódio do podcast falando um pouco mais sobre essa série. Mas o meu pé atrás é que às vezes a personagem central, a personagem principal que é a Persephone, ela é um pouco infantilizada. Então eu fico achando, gente, será que não tem um fundo problemático aí, não? Então esse é o meu pé atrás. Tem umas outras coisinhas que acontecem aqui que eu passo pano, sim. Porque eu gosto muito dessa história, eu gosto muito dos personagens. E fico com o pé atrás com isso. Mas assim, eu lembro que quando eu li o segundo livro, eu falei, não acredito que acabou dessa forma. E aí eu peguei e entrei na Webtoon, né? Porque é lá que a autora fez muito sucesso antes de ser publicada. E ela publica até hoje lá e é gratuito pra você ler. E aí eu entrei e eu li pra caramba. Não sei aonde eu estou na história, só sei que eu li bastante. E mesmo assim, eu quero ler e conferir porque por mais que seja legal você ler o original, a tradução tá muito boa, assim, sabe? Eles têm umas pegadinhas, assim, umas coisas que só a gente que a gente entende. Então, eu amei essa tradução, tá muito divertida. E eu quero continuar acompanhando essa história, mesmo com esse pé atrás. Me contem aí se vocês também têm esse pé atrás. O que vocês acham também sobre isso, se é viagem, se não é. Vamos conversar. E aí, gente, mais um livro da seguinte. Esse também eu fiquei desconfiada. Quando eu vi que tinham vários livros, eu fiquei desconfiada que eu ia receber esse daqui também, que é Nick e Charlie. Gente, aqui a gente tem uma novela, então, de Heartstopper, né? Um romancezinho. Não é o quadrinho. Desses dois, eu sou apaixonada por essa história. Eu parei de contar quantas vezes eu assisti a primeira temporada na quarta vez que eu estava reassistindo. Então, ela mexe muito comigo. Acho que, se eu não me engano, em agosto, agora vai ter a segunda temporada. Então... E essa é uma história que é, assim, uma história confortável, sabe? Uma história que eu gosto às vezes de pegar Ah, eu não estou muito bem. Eu pego essa história que eu sei que eu vou ser curada porque eu vou dormir com o coração quentinho, sabe? Então, eu adoro ser mimada pela Companhia das Letras porque eles sempre mimam as coisas de Heartstopper e eu fico muito, muito, muito feliz. Vou acompanhar esse daqui também. Ai, gente, pelo amor de Deus, olha isso aqui. Vê se eu aguento isso. Vê se eu aguento isso. Perfeito. Ai, meu Deus, eu amo eles, gente. Sério. E essa aqui... Ai, gente, que linda. Olha aqui, uma bolsinha escrito Oi. Oi. Ai, que bolsinha linda. Olha. Ai, meu Deus. Eles sempre inovam nas bolsinhas, nas bags, eco bags. Ai, gente, que graça. Eu amei, gente. Nossa. Bolsinha nunca é demais. Agora, nós vamos pra uma caixinha da Dark que chegou. Também, esse aqui eu não sei com certeza absoluta o que é. Às vezes eu peço algumas coisas pra eles, mas às vezes eles também me mandam por conta, então às vezes é surpresa o que chega. Definitivamente, esse aqui foi o livro que eu pedi, mas chegou super rápido. Eu não sabia que eles já iam mandar tão rápido. E assim, gente, esse aqui é mais um Guilty Pleasure, então, que eu tô, assim, caída por essa história e eu não imaginava que eu fosse ficar caída por essa história, que é, então, Reino das Bruxas. Eu amei o primeiro livro, eu me diverti tanto, sabe, com ele. É uma história, assim, super sombria e gostosa. personagens, assim, de caráter duvidoso. A gente tem ali uma mocinha que é super porreta e se tem história que eu gosto, é mocinha que é porreta, que não deita pra qualquer um, sabe? E eu me diverti tanto com aquele livro e eu ficava imaginando, caramba, eu não acredito que eu estou gostando desse livro, sabe? Mas foi, assim, muito, muito divertido. E aí, quando eu vi que eles iam lançar, então, eu falei, meu Deus, por favor, me manda esse livro, eu imploro. Aí, eles falaram que ia mandar, mas mandaram super rápido porque eu recebi essa caixinha aqui não faz muito tempo. E é isso, eu estou muito, muito, muito ansiosa para saber o que vai ser dessa história. E essa também é uma história que eu vou ler muito em breve porque eu gostei demais do primeiro livro. agora finalmente chegamos na minha caixinha da Amazon. olha, é uma caixinha pequena, mas eu comprei três coisas. Geralmente, eles mandam uma caixa desse tamanho para uma coisa que você compra, né? Ai, quando eu vi essa caixinha, eu falei, meu Deus, será que veio tudo? O que vocês acharam da promoção da Book Friday? Vocês compraram alguma coisa? Um desses livros, eu estou muito ansiosa. Eu vou deixar por último porque eu já estava vendo ele aqui. Eu acho que vocês já devem saber qual é esse livro, tá? Porque eu estou muito ansiosa. Mas eu vou deixar por último porque eu gosto de suspense. mas eu comprei então dois livros que já estavam no meu radar, mas assim, o que me fez, o que mais me motivou a comprar foi a última rodada de sci-fi, a primeira e última rodada então de indicações que foi indicações de ficção científica que eu orgulhosamente fiz, consegui trazer esse conteúdo aqui para a Bíblia Soliterária, que foi trazer as meninas do Afrofuturas e está um episódio maravilhoso, com muita coisa bacana, com muitas recomendações especiais e lá elas recomendaram e falaram tanto desses livros aqui que eu falei caramba, eu preciso comprar. E aí na Book Friday estava com um preço bacana e eu falei agora vai. O primeiro então é Babel 17 do Samuel Delany ou Delany, acho que é Delany. Esse aqui é o mesmo autor de Nova, que é um lançamento que a editora Aleph está trazendo e vocês vão ver mais esse lançamento por aqui. Aguardem. E elas falaram muito bem desse livro aqui e assim, estava no meu radar? Estava, mas estava meio longe assim, mas elas falaram de um jeito que eu falei bem aqui que eu vou comprar vou ler você agora. Então eu estou muito, muito, muito curiosa para conhecer essa história aqui também além de Nova então que está sendo lançado. E aí gente, eu também comprei Semente Originária da Octavia Butler e eu não ia comprar esse livro agora porque assim, eu tenho continuações da autora para fazer. E na minha cabeça, antes de eu começar alguma série nova dela, eu preciso concluir ou dar continuidade em outras que eu já comecei. Só que novamente, elas falaram tão bem dessa história de uma forma assim que me deixou eu preciso ler. Então é mais um livro que eu decidi aproveitar a promoção e comprar agora porque eu estou muito curiosa para essa história aqui da autora. E aí gente, para finalizar para o vídeo agora e deixa nos comentários qual palpite você acha que é, qual livro que eu estou fazendo muito suspense para mostrar. Pronto, vamos lá agora. Depois que vocês deixaram o palpite, vamos ver. tcharam! Esse lindo aqui! Gente, sério, esse livro aqui está muito lindo. Esse aqui é, então, Trés, Trés, não sei como fala. Eu vou falar Trés. Trés! A Garota do Mar Esmeralda é uma história, então, da Cosmer do Brandon Sanderson. Olha aqui, gente, que lindo que está esse livro. Edição de luxo, de luxo mesmo, porque olha, gente, está valendo um rim. Olha isso. Duas coisas me fazem querer muito ler esse livro. Olha. Eu vou mostrar para vocês aí tudo certinho, tá? Assim, duas coisas no mínimo, né? Porque eu tenho o fato de ser da Cosmir, tenho o fato de ser do autor. Mas, assim, o mais legal é o seguinte. Primeiro, que é uma história contada pelo Royd, que é um personagem peculiar do autor, que a gente não sabe o que faz aqui nesse universo ainda. O que a gente puder ter dele, assim, é sempre bom. E eu gosto muito do humor dele, que é o humor do Sanderson, né? Então, eu estou curiosa para saber como ele vai narrar essa história aqui. E eu sei que a referência dessa história aqui é a Princesa Prometida, né? Eu sei que o autor e a esposa do autor gostam muito dessa história. E é um reconto, então, de A Princesa Prometida. e é uma história que eu gosto muito, né? Eu gosto do filme, eu gosto do livro, então, eu estou curiosa para saber isso. E, gente, olha essa apresentação, né? Não tem como não ficar, então, empolgado e curioso, então, com relação a essa história que está muito, muito, muito linda essa edição. Demais! A Princesa Prometida E eu vou ler em breve, é claro. Todos esses livros aqui eu vou ler em breve, vocês podem me cobrar. Então, é isso. Esse foi o unboxing, então, de hoje. Espero que vocês tenham curtido, me contem aí quais desses livros vocês também estão empolgados para ler, me contem se vocês conseguiram aproveitar a Book Friday. Não deixem, então, de acompanhar os episódios do podcast, que está muito legal. Eu estou adorando produzir, está sendo muito legal mesmo o tipo de conteúdo que mais conversa comigo ultimamente. Mas, se vocês quiserem me ver também mais durante o dia a dia, eu estou sempre lá pelo Instagram, assim, sempre, é exagero, mas eu estou quase sempre lá pelo Instagram e também Twitter. As redes sociais estão sempre aqui embaixo na descrição. e a gente se vê de vez em quando aqui no canal também. Se você ainda não é inscrito, não esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Deixe também seu like se você gostou do vídeo e compartilhe o vídeo com os amigos. Até o próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho